Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. Obrigado, Pedro Pinto. Estamos a falar diretamente do Polo Norte, onde está um frio de rachar e há muita neve. O torno do Pai Natal acabou de levantar voo para levar presentes às crianças de todo o mundo. Este ano, como existiram tantas meninas e meninos bem comportados, o Pai Natal vai ter de regressar à fábrica dos brinquedos para ir vir buscar ainda mais presentes. Os doentes já estiveram a encher muitos sacos com jogos e brinquedos. Aqui no Polo Norte, a noite de Natal vai ser cheia de trabalho, mas com muita animação. Os doentes esperam que os seus presentes levem alegria a todas as crianças do mundo. E por agora é tudo nesta reportagem em direto do Polo Norte. Feliz Natal!